Vem ocorrendo o Mapping, dizia a propaganda da loja de departamentos que ditou moda e inovou no crediário. Inaugurado há 100 anos, o Mapping não existe mais. Deixou muita saudade e por esse motivo está na terceira reportagem da série Flashback. A loja abria às 8 da manhã e fechava à meia-noite. E era muito legal, porque a gente chegava aqui cedo e via essa praça repleta de pessoas aguardando a abertura da loja. Quando as portas abriam, sempre com aquela musiquinha, São Paulo que amanhece trabalhando todos os dias. São Paulo que amanhece trabalhando. No Mapping, o que vem à sua mente? Vem parte da minha infância, que meus pais traziam para escolher presente de Natal. E meu primeiro violão eu comprei nesse prédio. Não existia internet. Essas vitrines que tinham aqui na frente eram o que tinha de, para todo mundo ver, a vitrine mais famosa de São Paulo e acho que do Brasil, né? Não vai existir outra loja igual. Tinha o jeitão da Macy's, da Blooming Days de Nova York, nos Estados Unidos. Esse é o Mapping de que todo mundo se lembra, mas ele nem sempre esteve aqui na Praça Ramos de Azevedo. Para conhecer a história dessa loja de departamentos pioneira no Brasil, a gente vai ter que atravessar o Viaduto do Chá e voltar na São Paulo de 100 anos atrás. A Mapping Stores foi inaugurada em 1913, na rua 15 de novembro. O Walter e Herbert Mapping, os irmãos vieram da Inglaterra, de uma família que fabricava e vendia artigos de prata. O negócio nasceu na cidade de Sheffield, em 1774. A Mapping Stores cresceu e seis anos depois, em 1919, se mudou para a Praça do Patriarca. Com uma empresa inglesa que se preze, oferecia o Chá da Cinco, que viraria uma de suas marcas registradas. A loja foi pioneira em exibir produtos nas vitrines e depois da crise de 1929, colocou até preços nas mercadorias. Uma ousadia necessária, já que o poder de compra da elite tinha caído. Era preciso saber o preço antes de comprar. Em 1939, mais uma mudança. Dessa vez, para a Praça Ramos de Azevedo, bem em frente ao Teatro Municipal. Na década de 40, chique mesmo, era comprar importados na Mapping Stores e frequentar os bailes da alta sociedade. A economia brasileira, sempre tão surpreendente, vinha assustando os ingleses, que decidiram repassar a loja ao produtor de café Alberto Alves, no final dos anos 40. Uma das primeiras providências foi tirar as portas giratórias. A estratégia era trazer o intenso fluxo de pedestres do viaduto do Chá e da Praça Ramos para dentro da loja. Para aquecer as vendas, foi lançado o Crediário, já em 1953. Pofolete, a bonequinha da sorte. O Mapping investia pesado em publicidade. O melhor negócio em TV preto e branco é no Mapping. Quinzena de móveis Mapping. É a última semana. Aproveite! Os juros obscenos da época podiam dobrar os preços num parcelamento em apenas cinco vezes. Por isso, tinha que pesquisar muito antes de fechar o negócio. Eu já bati Santana todinha. Uma loja para outra tem diferença no valor do juros? Sim. Tem. Vale a pena pesquisar, então? Vale a pena pesquisar. O Mapping, nosso grande magasin. A estratégia publicitária ganhou a simpatia dos clientes. Com campanhas sofisticadas, em grande parte embaladas pela Sinfonia Paulistana, de Bili Blanco. Os anos 80 foram marcados pela expansão da rede de lojas. Em 84, a revista Exame deu ao Mapping o título de melhor empresa no varejo, pelo desempenho nos 10 anos anteriores. Não era nem prestígio, era orgulho trabalhar no Mapping, cara. Tudo parecia perfeito, mas em 1995, a rede de lojas anunciou o maior prejuízo de sua história, 19 milhões e meio de reais. Eu acredito que as empresas tiveram que tentar se adaptar a um momento de estabilidade, porque ganhavam dinheiro financeiramente, não comercialmente. É devagar. Em 96, Ricardo Mansur consegue comprar o Mapping da família Alves. Também comprou a Mesbla, que já não tinha mais crédito com os fornecedores. O empresário é acusado de desviar mercadorias do Mapping para a Mesbla, numa tentativa de manter as duas redes operando. Mas a prática é ilegal. O juiz Beethoven Ferreira mandou lacrar, inicialmente, esta loja da Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo. Na grande rede de lojas, ficou só o nome, a marca Mapping, arrematada em leilão por 5 milhões de reais pela Marabras. A empresa disse que tem planos de reabrir uma loja nos moldes do velho Mapping. Uma grande responsabilidade pelas lembranças que esse nome ainda traz e pela história que ele carrega. Se isso realmente vai acontecer e se a empreitada vai dar certo, só o tempo vai dizer. É uma recordação maravilhosa. A iluminação, nós sentimos falta daquela iluminação gostosa. Deixou muitas saudades. Tenho muitas saudades dessa época. São Paulo que amanhece trabalhando São Paulo que não pode adormecer Porque durante a noite Paulista vai pensando Mais coisas Que de dia vai fazer São Paulo que amanhece trabalhando 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 São Paulo que amanhece trabalhando